E turma, vocês estão bem? Mais um vídeo se iniciando aqui neste canal que você fala de Mônica Lisboa Sejam bem-vindos! Vamos nos acompanhar com mais um vlog, mais um vídeo de rotina E gente, assiste o vídeo completo, que é pra me ajudar nas horas, não pula Assiste ele todinho, completinho, deixa ele rodando aí, ó Deixe o seu comentário se você gostar do nosso vídeo Se você viu alguma coisa que você gostou, ou alguma coisa que eu possa melhorar Que eu possa melhorar, deixa também nos comentários, que eu vou ser muito grata, tá bom? Deixe o seu like, deixe tudo, deixe o Miguel aparecendo ali no fundo É, deixa ela aparecendo lá também Porque só porque foi um climinha de frio, ela já colocou o mundo comprido, gente Que parece que tá caindo de errado aqui Então, bora lá pra mais um vídeo Bora nessa Ah, como eu estava com saudade, né? De eu ter uns vídeos que eu não fiz Roda a vinheta! Gente, eu tô com o meu armário, que tá uma zona, uma zona Eu vou tá arrumando aqui, essa parte aqui Calma aí, isso, essa parte aqui, ó É, deixa eu virar a câmera que é melhor pra eu explicar pra vocês Deixa eu ficar melhor também Essa parte aqui de cima É a parte onde eu deixo os pratos, alguns copos E aqui é o lugar que eu deixo as coisas que não utiliza muito Nessa partezinha aqui, sabe? Tipo aquela jarra ali, tem uns sementes ali dentro Pois é, fica nessa parte aqui Eu não vou organizar todo o meu armário Porque hoje não é dia Eu não tenho tempo pra fazer isso tudo hoje Eu vou organizar essa parte E os remédios Porque eu guardo os remédios aqui, ó Tá vendo? E essa panela não é aqui Tá tudo muito desorganizado Tá solto Porque é uma coisa que nós mexe muito Bagunça muito Ó, gente, aqui Deixa eu mudar pra cá É a vasilha onde eu guardo um pouco dos medicamentos Sabe? Aqui de casa Tem bastante Porque a gente sempre também Que vai toda vez que a gente vai na cidade A gente repõe, traz muitos medicamentos pra casa Pra gente precisar, a gente já tem Alguns eu deixo em caixinha Por causa que tá lacrado, ó Ai, não sei nem onde eu tô mostrando Tá lacrado e outros por causa da bula Aí eu deixo na caixinha É, Miguel, calma aí, meu filho Miguel tá ali Ô, meu Deus Tá detonando com as minhas vasilhinhas, ó Aqui é a vitamina Essa caixinha aqui Não tem é nada Aí eu vou organizar As caixinhas, as coisinhas Tudo aqui dentro, ó Vou organizar tudo aqui dentro Que aí fica tudo arrumadinho Toda vez que a gente precisa de algum remédio A gente já sabe de onde tá Que tá aqui dentro Eu vou organizar tudo aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tudo junto Na hora que a gente precisa também não acha E igual eu não tô achando essa tampa Que o Miguel acabou de pegar essa pomada E já tá pegando outra Essa aqui Já tinha pedido lá pra sala Com outra pomada Porque o Miguel é dele Esse é meu remédio antialérgico que eu uso Já tá quase na metade Por causa da minha alergia que eu tenho E aqui ficou um comprimido Ficou pro lado de fora Vai pra lá também Então é isso, gente Aqui eu guardo esses outros tipos de remédio Vidro, essas coisas E aqui as pomadas Porque quando eu precisar Eu já sei onde tá E eu levo lá Tudo lá pra aquele lugarzinho do armário Já coloquei aqui a vazia de remédio Limpei, né Coloquei a vazia de remédio A vazia de pomada Tudo assim, ó Certinho Bonitinho Sempre quando a gente precisa A gente já sabe onde tá Tá bem aqui, ó Eu sempre tento manter organizado assim, né Obviamente nem sempre dá Porque sempre Logo demora um pouquinho Faz uma zona Mas aqui foi o melhor lugar Porque quando eu tentava deixar no apertado Que era no meu guarda-roupa Eu nunca parava organizado E agora aqui Eu vou deixar esses daqui Que é o que a gente tá usando no dia a dia, né Vitamina da Larissa Vitamina que eu e o pai dela também tá tomando Do que é Tudinho Então é isso, gente Desse jeito As outras partes do Do meu armário Eu não vou arrumar hoje Porque eu tenho que dar uma faxina E não tá fechando aqui Eu vou ter que trocar A panela de lugar Eu tenho que dar uma faxina No meu armário Essa zoada É o feijão que tá cozinhando E essa pessoa Que tá brincando com as minhas coisas Né, pessoinha? É, que ele não deixa nada quieto não, minha gente Olha aí, ó Esse é o motivo da zoada no meu vídeo Mais ou menos aqui por fora Tirei o paninho vermelho Que eu deixo aqui no meu balcão Tirei pra lavar Ó Fala que você tem Mostra que você tem filhos Sem falar que você tem filhos Tá vendo? Tá vendo? Vida de mãe não é fácil não, meu filho Aí dei uma limpadinha Limpei aquela viga ali Limpei as coisas Limpei as coisinhas Essa partezinha aqui Porque aqui dá muita Muita É, pozinha Tem a de aranha A gente, por mais que limpa Mata É, vasculhe Mas sempre tem Aí eu organizei a parte ali de cima também E Pelo armário hoje é só Bora partir pra outro rumo agora Aqui estou eu Só a capa do Batman De zoada E de acabada Mas eu terminei Agora já são meio dia A gente não almoçou ainda Eu terminei agora de dar uma arrumada aqui na casa Dei uma limpadinha lá no armário Não muita coisa Não deu tempo de eu arrumar o Nada do guarda-roupa Depois eu vou mostrar pra vocês Só dei uma arrumadinha aqui no meio Mas a minha área tá Só pela misericórdia de Deus ainda Tá só bagunça na área Só que lá na área eu só vou mexer depois do almoço E eu tô meio atrasada com o meu serviço Porque eu perdi muito tempo pra fazer o Miguel dormir Perdi muito tempo Quem é mãe vai entender Não é que a gente perdeu tempo Gastei muito tempo Pra conseguir fazer ele dormir Então eu atrasei no meu serviço Então eu vou só dar uma mostrada pra vocês Como que tá E eu ainda tenho que temperar o macarrão Que eu cozinho o macarrão Pra gente almoçar hoje também E eu vou terminar o almoço Que já tá tarde Minha sorte que o Markel ainda não chegou da roça Aí eu vou só gravar aqui E eu vou terminar o almoço Pra gente almoçar Aí a tarde eu vou arrumar aquela área Se Deus quiser Logo depois do almoço Vai tá tudo clean Tudo ok Armada aqui na sala Que a Larissa não tá brincando aqui Então por isso que tá organizado Meu O quarto das crianças também tá arrumado Eu tava arrumando aqui o quarto E tava já gravando um pouco de roupa Que tava no berço Que eu recolhi Só que Tava muito atrasada já Aí eu só comecei aqui Nem terminei Nem fiz quase nada Já parei Aí aqui na cozinha Tá do mesmo jeito Na cozinha tá Tava limpo Tava organizado Aqui no quarto O Miguel tá dormindo Esse ventilador ligado aqui Faz mais zoado Do que uma turbina de avião Ó Arrumei o quarto Tá arrumadinho até Olha pra vocês verem Eu saí dali Por causa que se eu falar Ele vai acordar E a zoada Da minha Turbina de avião Não vai deixar vocês ouvir Eu arrumo ele direitinho na rede Porque ele não dorme de dia na cama Tá acordando Vou falar ali fora Direitinho na rede Pra dormir Certinho Bonitinho Porque ele não dorme na cama Porque na rede é mais ventilado Só que a pessoa fica certinho Não fica Tá ali Dormindo meio sentado Torto daquele jeito Mas é porque ele não para Porque eu arrumo ele direitinho Eu posso lá arrumar ele Daqui a pouco ele tá de bunda pra cima Fica de todo quanto é jeito Menos da forma certa De dormir Fazer o que né Oremos Gente já fiz o almoço Só um macarrãozinho Com calabresa Carinha cozida Salada e feijão Tem arroz né Mas eu vou comer seu macarrão Meu pratinho de pedreiro E mãe né Tem que comer macarrão Com colher Porque tem que dar comida pro guel Eu vou almoçar E depois eu volto aqui com vocês Gente agora já é de tarde Aquela casa que eu tinha limpado Que eu tinha arrumado Bonitinho Uma certa espessinha Olha a condição que já deixou a casa Olha a condição que tá A porta dessa geladeira Que um certo menininho Fica passando doce Ui É Eu lavei louça Minha louça tá até aqui na bacia Que eu vou guardar agora Lavei louça Vou recolher essa roupa bem aqui Só que eu não vou drabar agora Porque tá Muito Muito quente Parece que tem um sol Pra cada cabeça Não vou Não vou coisar essa roupa agora Eu vou guardar ela Ó Soltar Estralar a momona Como dizia minha mãe Tirei aqui uma Polpa de maracujá Com semente em tudo né Porque é tirada aqui na roça mesmo É tirada aqui na roça mesmo Mas sai com Guardou Minha sogra que mandou E mandou com semente em tudo Aí eu só bato o litificador E depois coloco a peneirinha É polpa natural daqui da roça mesmo Tá bom Vou fazer um suquite agora Porque tem gente que quer tomar Suquinho né mãe Tem gente que quer tomar um suco E eu ia fazer café Mas tá um calor Vou fazer um suco Vou dar receita Vocês viram o tanto de suco que eu coloquei Ainda eu tive que colocar mais açúcar Porque Deu muito suco né Deu muito suco E esse Esse maracujá Ele é muito forte Muito azedo E se não ficar um suco Meio docinho Ninguém aguenta tomar E eu já tive que dar logo Do Miguel Porque ele não teve muita paciência Pra esperar eu terminar Terminar aqui o suco E terminar de gravar pra vocês Não Tive que parar logo E dar pra ele Pra poder finalizar o suco Com mais açúcar Aqui colocar o suco pra vocês Nessa Com essa vista aqui ó Porque tá tão linda E eu quis colocar aqui É bonito Se eu tivesse um copo bonito né Mas como eu não tenho copo Nem feio Nem bonito Grande Vai esse daqui Pequeno De extraço de tomate Porque é o que eu tenho Então Deixa eu colocar meu suco aqui Que eu vou colocar Então deixa eu colocar o suco aqui Deixa eu focar no copo Pra vocês verem Que maravilha que tá Gente Que vista linda Olha Perfeito Ou não é perfeito isso Sou muito privilegiada né Sério Puder tirar uma foto Olha que lindo Que cena linda Minha jarra de suco A jarra mais simples da vida Baratinho Lembrei nem quando eu paguei E meu suco no copo de De extraço de tomate Mas esse não tá Perfeito Tá perfeito isso daqui meu Perfeito Tô aqui no quintal Eu vou trocar a água da galinha Que tá presa né Trocar a água da galinha Olha Ontem eu varri um pouco aqui ó Tá dando pra ver? Acho que dá pra ver né Levei o li só até ali Varrei só um pouco aqui Eu quero ver se eu varro Essa parte aqui todinha agora Essa parte aqui todinha Hoje né Na verdade Eu vou primeiro trocar a água da galinha E lavar a vasilhinha dela Aqui né Enchi a vazia Com a água aqui Das galinha Na hora de eu guardar O que acontece? A minha galinha fujona Foi embora Olha lá onde ela tá Ela foi embora Só que eu vou deixar É bom que ela dá uma andadinha um pouco Aí de noite A gente prende ela aqui de novo Gente Liguei o flash aqui Porque já é de noite E eu vim ver se minha galinha tá aqui né A galinha fujona Cadê a fujona? É Minha fujona não está aqui E deixa eu ver se tem ovo Tem ovo Ó Catando os ovos agora Que é o melhor horário E essa bonita aqui É Tenho que arrumar um lugar pra prender ela Porque prender ela Naquela casinha Ela passa E faz a tempo que ela tá chocando Ela fica deitando nos ovos Das outras Todo dia a gente colhe né No bagunço o ovo Mas não tem Eu acho que eu tenho que mandar lá Pra casa da minha sogra Ó aquela luzinha vermelha lá É os meninos que tá chegando lá na casa Da minha sogra O Marquê e as crianças Aí fica chocando Perna Agora a noite As crianças que tá lá pra avó deles Eu vou dar uma arrumadinha aqui Básica na casa Nem vou filmar não Porque Tá até arrumado Porque eu tenho que tomar banho Porque eu tenho que revisar As tarefinhas da Larissa Que eu acho que acabou Só falta algum Que eu tenho que recortar Aí eu tenho que revisar As tarefinhas da Larissa Pra poder organizar Tudo incertinho por data Igual a professora mandou né Pra mim Marquê Entregar Segunda-feira Gente Já é outro dia Já tá virando moda né Eu responder Você finalizar o vídeo Só no outro dia Que eu tô assim Com essa cara de sono Toda acabada Mas nem vou tocar nesse assunto não Deixa quieto Deixa quieto É Vim finalizar esse vídeo com vocês Porque ontem tava a noite Sabe E tava já meio escuro Tava meio escuro E eu não quis finalizar Falei Finalizo amanhã Aqui estou eu Quero pedir pra você Deixar seu like Se você gostou Se você não é inscrito E tá gostando É claro Se inscreva no canal Indique esse vídeo E compartilha esse vídeo Na verdade Com mais alguém Pra nossa família crescer A gente já tá chegando Aos 200 inscritos Gente Eu tô muito 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 feliz Com isso Espero que você tenha gostado Te espero No próximo vídeo Pra tá ali Assistindo comigo É Deixando seu comentário Que eu vou tá sempre Respondendo Tô sempre Respondendo os comentários Então é isso Gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau